No coração da América do Sul, há um mundo secreto e impenetrável. Onde a natureza esculpiu as mais exóticas criaturas. Forçadas a se adaptar a um piedoso ciclo de seca e cheias. Aqui o jacaré é o senhor das águas, mas a rainha do Pantanal é a onça-pintada, vista aqui como nunca antes. Foram meses de muita chuva e escassez de comida. Agora, à medida que o Pantanal recolhe suas águas, se transforma num enorme território de caça para o maior felino das Américas. Barrancos, na margem do rio, são locais perfeitos para emboscadas. A onça-pintada é uma predadora tão poderosa que não hesita em atacar um jacaré adulto. Sua mordida é a mais forte entre todos os felinos. Mesmo assim, rasgar a espessa coraça de um jacaré exige um grande esforço. Justificado pela fome. A onça precisa de habilidade e astúcia. Para surpreender a presa. Mas esse jacaré escapou. Em breve, o Pantanal, um dos santuários naturais mais exuberantes do planeta, será palco de novas batalhas entre esses magníficos predadores. A maior planície alagável do planeta se estende por uma área equivalente aos territórios de Bélgica, Holanda, Suíça e Portugal somados. Um labirinto de rios pouco explorados é o portal para esse paraíso quase intocado pelo homem. Maravilhoso. Porém, nem sempre a vida é fácil por aqui. Ano após ano, um período de intenso calor e aridez se intercala com uma estação de cheias e inundações impiedosas. Muitos animais aproveitam as estações de vazante e seca para acasalar e armazenar energia para sobreviver às chuvas épicas que virão. A paisagem do Pantanal vive mudanças constantes, mas sempre, debaixo de suas águas, centenas de espécies de peixe vivem e se reproduzem. Abril é tempo de fartura para os animais que se alimentam deles. É a estação da vazante. À medida que o nível das águas diminui, os peixes se aglomeram em áreas cada vez menores. Tamanha abundância faz a festa de aves aquáticas como jaburu ou tuiuiu, maior espécie de seca. É a vergonha das Américas do Sul e Central. Essas aves podem medir até um metro e meio de altura. A envergadura de suas asas abertas ultrapassa dois metros e meio. Em Tupi-Guarani, jaburu quer dizer aquele que tem o papo cheio. As cegonhas adultas são mudas, mas isso não as impede de se comunicar. Batendo seus bicos um contra o outro, o casal se comunica e fortalece o seu vínculo. Alguns cientistas acreditam que os jaburus formem casais para a vida toda. Sem dúvida, eles investem enorme esforço na construção de seus ninhos. Anualmente, depois da cheia, os casais de tuiuiu reformam os mesmos ninhos, preparando-se para os filhotes que vão chegar. Não muito longe dali, outras aves também arrumam seus ninhos. Embora desajeitados em terra, o tuiuiu revela sua graça no ar. É um ritual de cortejo que é um verdadeiro balé aérico. Um espetáculo fascinante. O ato de acasalamento exige muito equilíbrio. Como qualquer casamento. Há pouco tempo para os filhotes nascerem, crescerem e aprenderem a voar. Com a chegada das chuvas, os peixes irão se dispersar. E os jaburus terão que procurar novas áreas para caçar. Nos primeiros meses da estação seca, quando as áreas alagadas começam a diminuir, criaturas extraordinárias ressurgem das matas. Uma cutia explora os arredores em busca de sementes e frutos. Grandes herbívoros, como a anta, também deixam seus esconderijos e procuram por comida, cavando a terra com seu focinho. Com o formato de uma pequena tromba, ele também funciona como uma espécie de snorkel. Queixadas, porcos selvagens, comem praticamente qualquer coisa. Primatas, incluindo os bugios, aproveitam para se alimentar enquanto há fartura. Nas margens dos rios, praias surgem e se transformam em novos territórios, prontos para serem ocupados. Outra praia recém-formada é usada como área de descanso por uma família de capivaras. Os maiores roedores do planeta alardeiam sua presença através de assovios. As capivaras andam sempre em bando. As fêmeas até amamentam os filhotes umas das outras. E todos se revezam no cuidado aos pequenos. Os filhotes são frágeis e vulneráveis ao ataque de predadores. Não apenas onças e jacarés, mas também urubus e sucuris. Os adultos precisam estar sempre atentos. Ao avistarem uma onça, soam o alarme. No estilo da capivara. Patrulhando as margens do rio, ela avista um outro grupo de suas presas favoritas. Uma pequena capivara já daria uma bela refeição. Um novo alerta. E mais uma disparada explosiva. As capivaras podem ficar submersas por até cinco minutos, o que as ajuda a despistar os predadores. Mais uma vez, o bando escapa. No Pantanal, onças e capivaras travam um jogo mortal de gato e rato. Mas hoje, pelo menos, não foi o dia do gato. Começa a estação seca do Pantanal. Embora o calor ainda não tenha atingido o seu pico, as áreas alagadas continuam a baixar. As aves aquáticas estão prontas para pôr seus ovos. Elas se reúnem em grupos numerosos e os minhais fervilham de vida. Uma semana depois de acasalar, o ninho de Tuiuiuz está repleto de ovos. O macho traz o jantar para sua parceira. Ele será um ótimo pai. O casal compartilha as tarefas. Durante o dia, protegem o ninho do sol, fazendo sombra com suas asas. E durante a noite, o mantém aquecido. Os meses de julho e agosto formam uma breve janela no ciclo impiedoso da luta pela sobrevivência. A comida farta e o clima ameno trazem a paz para o Pantanal. Jacarés e capivaras não passam fome. Por isso, predador e presa podem desfrutar momentos de trégua. Talvez seja mesmo um tempo de abundância excepcional, porque o Pantanal revela uma cena inusitada. Não apenas uma, mas duas onças. São dois machos e descansam tranquilamente na beira do rio. Até há pouco tempo atrás, cientistas acreditavam que os machos adultos fossem animais solitários. mas essas imagens revelam uma outra história. Eles podem ser irmãos. De repente, uma terceira onça se aproxima e é uma fêmea. Uma fêmea e da minha família Ela quer dizer Quando estão acasalando, os casais emitem sons, muitas vezes bem agressivos. Os ipês floridos anunciam o auge da estação seca. E a temperatura já passa dos 38 graus à sombra. As aves aproveitam a água para se refrescar. Os bugios ainda desfrutam a fartura de alimentos. Todos precisam se preparar para os tempos difíceis que virão. Os bugios estão entre os maiores primatas do novo mundo. Seus chamados matinais podem ser ouvidos a mais de 4 quilômetros de distância. Mas esse som misterioso não é dos bugios. Outra onça fêmea está chamando por um macho. Até mesmo as capivaras do outro lado do rio não as interessam. Esse casal não tem olhos para mais ninguém. Aos dois anos de idade, as fêmeas já têm idade suficiente. para procriar. Os machos, porém, só atingem a maturidade sexual aos 3 ou 4 anos de idade. As onças precisam acasalar repetidas vezes para garantir que a fêmea fique prenhe. O comportamento não agressivo durante a cópula chama a atenção. Devem ser parceiros antigos, que vivem separados e se encontram somente para procriar. Os hábitos sociais das onças pintadas continuam a ser um grande mistério. Acredita-se que o acasalamento ocorra em qualquer época do ano e que o cuidado com a cria é uma tarefa exclusivamente materna. Em setembro, o Pantanal se torna ainda mais quente e árido. Quatro filhotes de Jaburu acabam de nascer. Eles ainda não têm penas e dependem totalmente de seus pais para sobreviver. Quando um peixe é muito grande para os pequenos bicos dos filhotes, a mãe o quebra em pedaços menores. Os Tuiuiuius são extremamente dedicados a seus ninhos. Reforçam a estrutura para suportar os ventos e chuvas que virão. Quando terminada, essa fortaleza suspensa poderá medir um metro de largura e quase o dobro em profundidade. Grande o suficiente para abrigar pequenas caturritas em sua base. O calor aumenta e uma sede mortal ameaça os filhotes confinados ao ninho. Seus pais lhe trazem toda a água que conseguem. Mas apesar de seu esforço, nem todos sobrevivem. Os mais fracos não resistem. E cabe à mãe Tuiuiu a triste tarefa de remover seus restos mortais do ninho. No final de setembro, a temperatura atinge seu pico. Mais de 40 graus. Há seis meses, havia muita água por aqui. Agora, há bem pouca. Ou nenhuma. O calor enfraquece até mesmo os animais mais fortes, como a antra. Um par de cervos do Pantanal encontra alívio momentâneo em uma lagoa quase seca. A escassez de água faz com que todos os animais dependam das mesmas fontes. Conflitos se tornam inevitáveis. O calor extremo afeta principalmente animais como as capivares, que se refrescam em poças d'água, assim como os hipopótamos na África. Tantas presas reunidas são uma tentação para os predadores. Os jacarés não desperdiçam a chance. Uma biguatinga distraída seca suas asas ao vento. Mais uma oportunidade para a onça faminta. Opa, essa foi por pouco. Opa, essa foi por pouco. A onça resolve investir numa nova vítima. Ela se aproxima sorrateiramente, até atingir a distância ideal para o bote. Mais uma vez, a capivara conseguiu escapar. Mas a onça tem outras armas. Seus poderosos olhos de gato lhe garantem uma vantagem quando a noite cai. Vida e mortes. Estão em jogo. E o perdedor pagará com sua própria pele. Ainda não foi dessa vez que a onça triunfou. Mas a estação seca lhe favorece. Já faz mais de seis meses que as áreas inundadas diminuíram drasticamente. A seca continua em seu auge. E o sol impiedoso clama suas vítimas. Nem as grandes árvores escapam do seu abraço infernal. Que não distingue predadores de presas. O calor dá energia aos répteis. Mas oferece poucas opções para comer. Só beneficia carniceiros, como os carcarás. As capivaras sofrem com suas grossas pelagens. Os banhos de lama ajudam a aliviar o calor. Quando a fome aperta, vizinhos antispacíficos passam a se atacar sem piedade. Os animais fazem travessias arriscadas para conseguir um pouco de água. Seja para beber ou se refrescar. E assim, ficam cada vez mais expostos. As queixadas comem de tudo. Gramíneas, frutos e até mesmo raízes. Mas no momento, não encontram quase nada. No desespero, chafurdam na lama em busca de sais minerais. E até mesmo, lambendo-se uns aos outros. O nível das águas está muito baixo. E os peixes, escassos. Para sobreviver, os filhotes terão que adquirir as habilidades dos adultos o mais rápido possível. Os pequenos talhamar, nascidos na praia, devem agora pescar por conta própria. E tem de aprender uma lição de vida. Não deixe escapar aquilo que você ganhou. Com a menor concentração de peixes, os tuiuius se espalham e caçam solitariamente. Mas outros caçadores dividem com ele as poucas águas que restam no pantanal. A competição é deslealda. O jacaré tem mandíbulas maiores e mais poderosas. No final, acabam dividindo o peixe. Já puíras constroem seus ninhos. Essas aves estão entre as várias espécies que se reproduzem no período da seca. Macacos-prego abandonam a segurança do alto das árvores para buscar água. Sempre alertas, eles parecem pressentir o perigo, mesmo antes de avistá-lo. Agora, a onça está prengue. Ela encontra um pequeno oásis e estabelece o seu território. Aqui, há várias opções de presas. Nas praias, sua camuflagem natural é praticamente inútil. Porém, avançando pela mata, sua pelagem malhada lhe torna praticamente invisível. O fator surpresa pode ser decisivo. E, sorrateiramente, ela espreita uma presa. O fator surpresa pode ser decisivo. O fator surpresa pode ser decisivo. A onça parece calcular seus movimentos. Apoia as patas no chão quase em câmera lenta, evitando que ruídos de galhos ou a vibração no solo denunciem sua presença. Mas no último momento, o jacaré a percebe e escapa por pouco Dessa vez, ao invés de ir até a comida A onça vai esperar que a comida venha até ela As capivaras não percebem sua presença entre as raízes Mas estão em estado de alerta Uma capivara se embrenha no mato É possível que ela tenha filhotes escondidos por ali Tarde demais Os gritos agonizantes de um filhote anunciam seu trágico fim Após meses de um calor escaldante, o céu está carregado de nuvens Chuvas torrenciais se aproximam Trazendo novos desafios para a sobrevivência de muitas espécies Os jovens do Yu Yuuz já trocaram sua penugem por penas de verdade É hora de arriscar os primeiros voos Eles têm pouco tempo para aprender Se falharem, a queda será grande Após dominar as habilidades de voo Precisarão aprender a pescar por conta própria Quando as chuvas chegarem Os tul Yuuz terão que voar para regiões onde há mais comida Se esses filhotes não aprenderem a se virar sozinhos a tempo Morrerão de fome durante a viagem Apanhar um peixe atolado na lama não é tarefa difícil Mas manejá-lo com um bico tão longo É o mesmo que comer com palitos japoneses pela primeira vez Às vezes, menos é mais E o jeito é apelar Depois de muito esforço O filhote exausto implora por comida Batendo o bico contra o de sua mãe Se não convencê-la a ajudá-lo Será vencido pela fome Mas nem todos têm essa sorte No Pantanal Filhotes famintos estão a um passo da morte No início de outubro, após sete meses de seca As primeiras chuvas chegam ao Pantanal A paisagem começa a se transformar mais uma vez Logo, 80% de toda a sua superfície estará inundada Bancos de areia e campos inteiros estarão submersos E toda a vida da região precisará se adaptar ao novo cenário imposto pela natureza Muitas aves irão migrar Mas aqui, a maioria dos animais desenvolveu habilidades para sobreviver a essas mudanças dramáticas No início das cheias, os jovens túlios enfrentam uma corrida contra o tempo Precisam aprimorar suas habilidades de voo o mais rápido possível Caso contrário, não conseguirão acompanhar seus pais na busca por comida em outras regiões Se ficarem para trás, podem morrer de fome Três onças supostamente solitárias caminham juntas pela mata Um macho, uma fêmea e um filhote O casal atravessa o rio sem perceber o chamado aflito O grande filhote ficou para trás E agora chama por sua mãe Que está na outra margem do rio Essa pode ser a primeira vez que uma família de onças pintadas é filmada na natureza A fêmea volta para resgatá-lo e o guia pela água Em dezembro, devido à força das chuvas O Pantanal se transforma novamente em um território alagado Para as onças, o paraíso se transforma em purgatório Com as margens dos rios submersas, caçar se torna ainda mais difícil Achar locais secos para se apoiar é um desafio Um tronco caído foi tudo o que essa onça encontrou Mesmo assim, não há nenhuma presa vista As onças procuram qualquer coisa para saciar sua fome Comer carcaças em decomposição pode ser arriscado O cenário é desanimador À medida que as terras desaparecem sob as aves A escassez de comida deixa os grandes felinos do Pantanal Magros e debilitados Cortes profundos na pata dessa onça São provas de seus esforços desesperados Em busca de comida Para os jovens tuiuius É a última chance de se juntarem ao grupo em busca de comida O Pantanal parece um deserto alagado Os animais aquáticos se dispersam na imensidão das águas Presas são raras e praticamente invisíveis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora os domínios da onça-pintada estão submersos. As chuvas incessantes trazem alívio temporário para as espécies aquáticas. A onça, cada vez mais faminta, não pode perder nenhuma chance de caçar. Ela marca seu território e sai em busca de comida. E o sucesso dessa tentativa pode ser a fronteira entre a vida e a morte. Enfim, suas fortes garras e poderosas mandíbulas vencem seu rival das águas. A carne desse jacaré manterá a onça saciada por alguns dias. A onça-pintada é a verdadeira soberana de seu reino. Logo, seu território vai se libertar das águas. A terra ressurgirá e com ela, os dias de fartura. O Pantanal será novamente o domínio do maior felino das Américas.